Gatito Fernandes no São Paulo? Lucas Moura de volta ao Morumbi. Já vou contar todas essas informações e notícias que surgiram entre ontem e hoje no nosso Tricolor Paulista. Quero começar pelo Gatito Fernandes, galera. Surgiu essa informação, vocês provavelmente vão ver durante todo o dia aí, de que o São Paulo procurou e sondou o Gatito Fernandes. É uma outra opção do São Paulo para o ano que vem. Já é claro, ao que me parece, que o São Paulo não confia em Thiago Volpe para a temporada 2022 e dizem que já tem um acerto com o Ivan e o São Paulo ainda está procurando Gatito Fernandes. Essas são as informações que me chegam, mas o foco é o Lucas Moura hoje, galera. Gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, se você não é inscrito no canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado pela moral e pela confiança que você tem dado ao nosso canal. Lucas Moura foi personagem da revista The Players, tribune da Inglaterra. O jogador falou sobre a carreira, a vida pessoal e diversos outros assuntos. Claro que não poderia ficar de fora o seu amor pelo São Paulo, escancarado na publicação. Lucas Moura falou sobre o acerto com o PSG, a Gana por conquistar a Sul-Americana. Ele disse assim, quando assinei pelo PSG, tinha obsessão em ganhar um troféu pelo São Paulo. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa por um lugar na parede. Sério, eu realmente pensei, se eu tiver que romper o meu contrato com o PSG para ganhar algo aqui, eu farei. Agora no Totem, o jogador se declarou ao clube. Você tem que entender o quanto esse clube significa para mim. Só de falar me dá arrepios, disse Lucas Moura na entrevista. Eu praticamente cresci lá. Fico acordado até tarde para ver o São Paulo. É o clube do meu coração. É o clube da minha vida. Eu carrego comigo aonde quer que eu vá. E por fim, agradeceu ao técnico Rogério Sene, que deixou o jovem na época, a levantar o troféu. Ele disse assim, tenho que agradecer ao Rogério Sene. O cara é o maior hino da história do clube. Aquele troféu da Sul-Americana era para ele erguer. Mas quem ele deixou a honra? Para quem ele entregou a braçadeira de capitão? Isso acendeu demais as chamas de Lucas Moura novamente no São Paulo. A torcida enlouqueceu. E o contrato de Lucas Moura vai até 2024, hein, galera? Pelo que ele demonstra, pelo que ele fala, não tem dinheiro nenhum que segura Lucas Moura na Europa depois desse contrato com o Totem. Com certeza ele vem para o tricolor paulista para ser multicampeão aqui, hein? E você, galera? Você aprova a chegada de gatito? Lucas Moura, eu nem preciso perguntar, né? Já está aprovado, né? Da minha parte já está aprovado. Gostaria muito de saber a sua. Galera, não sai sem deixar o seu like, a sua inscrição nos ajuda e nos motiva demais. Que o Senhor abençoe a família de vocês e possa jorrar bênçãos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Antônio Gomes aqui para o canal. O Papo de São Paulino. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.